O valor bruto da produção agropecuária deve chegar a R$ 1,1 trilhão e R$ 100 bilhões este ano. O valor é 9,8%, maior que o do ano passado, e é o melhor resultado nos últimos 32 anos. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nem mesmo os problemas climáticos deste ano, como a falta de chuvas e as geadas, devem prejudicar o desempenho da produção agrícola. Destaque na produção de algodão e soja na Bahia, milho, soja, carne de frango e carne bovina em Minas Gerais e trigo e soja no Paraná. O valor bruto da produção agropecuária mostra o desempenho das lavouras e da pecuária durante o ano e o faturamento bruto do setor. O índice é calculado com base na produção da safra agrícola e da pecuária e no preço recebido pelos produtores. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.